Cada vez mais os nossos clientes e investidores brasileiros têm algumas dúvidas legais que precisam ser esclarecidas. Uma das perguntas que todo mundo faz é, vou comprar meu imóvel como pessoa física ou como pessoa jurídica? Para esclarecer essa nossa dúvida, hoje nós temos aqui a advogada, nossa parceira, Paula Montoya. Obrigada por você estar aqui. Obrigada, Rosana. Depende da intenção da pessoa. Se você vai comprar um imóvel como uma casa de férias, vai ser da família, eu recomendo deixar na pessoa física. Sempre com duas pessoas no título, cônjuges ou pessoas da família. Se a pessoa vai comprar o imóvel para investimento ou vai comprar vários imóveis, aí realmente é recomendável colocar na LLC, numa empresa, uma pessoa jurídica. Uma pessoa jurídica. E aí, em cada caso, você pode fazer essa avaliação e a gente recomenda a melhor solução. Claro. Existe também uma outra dúvida que todo mundo agora está falando. É verdade que se eu morrer, meu dinheiro vai todo para o governo? O que a gente pode explicar para o pessoal ficar tranquilo e saber que não é bem assim? Não é verdade. O governo não vai ficar com o seu patrimônio aqui nos Estados Unidos se você falecer. O que acontece é que tem o imposto de falecimento e tem também o processo de inventário aqui. Então, são duas coisas bem diferentes. Eu posso explicar rapidamente, mas o processo federal de imposto de sucessão, que é o estate tax, que todo mundo fica preocupado. Que no Brasil seria imposto de... Eu diria o imposto de sucessão, de falecimento. Imposto de falecimento. O valor é de 40% sobre o valor do patrimônio que a pessoa tem aqui. Quem é estrangeiro tem uma isenção de 60 mil dólares que não paga o imposto. E qualquer valor acima de 60 mil é sujeito ao imposto, o valor do patrimônio na data de falecimento. Então, muitas pessoas falam, o governo, claro, não vai ficar com o seu imóvel, mas eles esperam a Receita Federal, que os herdeiros declarem o valor do patrimônio da pessoa que faleceu e que paguem essa dívida, se tiver acima de 60 mil. E tem como conseguir evitar esse pagamento de imposto? Algumas vezes podemos evitar o imposto ou pelo menos reduzir o imposto. Então, o importante é falar com o advogado, porque cada cliente tem a sua situação única, para ver como podemos reduzir ou eliminar o imposto, por abrindo um trust, podemos falar sobre isso depois, ou abrindo uma empresa estrangeira, ou talvez adicionando donos no imóvel. Isso faz parte de um planejamento tributário, digamos assim, e para a proteção do patrimônio. Exato. Isso. Então, como ela disse, cada caso é um caso. O importante é saber que existem soluções para diminuir, amenizar, planejar, organizar e, através de um advogado especializado, você consegue isso. Então, eu queria te agradecer muito por essa participação aqui no nosso canal e contar sempre com você. Obrigada a você. Então, gente, se inscrevam no nosso canal, apertem a campainha para saber quando há novidades, façam perguntas, sugestões e contem com a Florida Connection para um atendimento personalizado, passo a passo, do começo ao fim.